Se você quer aprender a pintar, comece observando as coisas que tem próximo a você, suas flores, frutas. Pintar o que você conhece fica muito mais fácil. Escolha riscos pequenos, não pegue riscos grandes. Isso pode deixar você cansada, você pode errar e desistir da pintura. Então, prefira riscos pequenos. Você vai pegar um papel manteiga com uma caneta que se chama marcador permanente e vai tirar o risco. Desse jeito aqui, olha. Tire o risco em um papel manteiga. Você vai pintar um risco pequeno, pode ser em uma tira de tecido de algodão. Mais ou menos 10, 15 centímetros de tecido. Por quê? Se acaso você errar, você não vai ficar tão frustrada, porque é um tecido pequeno. Coloque o carbono embaixo do papel manteiga e transfira o seu risco com o auxílio de um lápis 6B. Depois que você colocou o risco no seu tecidinho, pode ser até um pano de guardanapo. Mas eu recomendo que seja um tecido pequeno. Pegue a tinta branca, azul cobalto e preto e faça uma misturinha pra dar um tom de cinza azulado. Pode ser outras cores também. Nesse caso, estou usando essa cor. Você vai começar a fazer o sombreado partindo do risco. Coloque a tinta bem em cima do risco e vai fazendo um degradê. Com a mão bem leve, essa tinta tem que começar escura e terminar em nada. Tá bom? E se você quer aprender pintura começando do zero, você nunca pintou ou tem uma pequena experiência com a pintura, então aproveite porque estão abertas as inscrições para o curso de pintura para iniciante. Curso de pintura de flores e frutas para iniciante. É só clicar no link que está aqui abaixo, agora, e garantir a sua vaga. Eu te espero no curso. Vem!